O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que proíbe a suspensão de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário por falta de pagamento, sem o aviso prévio ao usuário. A gente teve a ideia de fazer um projeto para a CPFL e para a Sanasa em relação a cortes, por causa que a gente precisa ter um aviso prévio. Muita gente já reclamou para a gente em outras ocasiões sobre os cortes que a pessoa às vezes esqueceu de pagar ou está viajando, alguma coisa do tipo e chegou a estar sem energia ou sem água. No caso da energia a gente descartou porque é uma concessão federal, que não é o caso, e a Sanasa sim é uma empresa municipal que a gente poderia estar fazendo um projeto em relação a isso. Apesar de que isso já possa estar acontecendo hoje, um aviso que venha na conta, a gente gostaria de uma coisa mais destacada. Então que o cidadão receba uma correspondência à parte, citando a questão do corte com 30 dias antes de antecedência, ou através de um e-mail, um endereço eletrônico que ele coloque, um SMS para ele receber esse aviso da empresa. O projeto de lei do parlamentar tem o objetivo de adequar a legislação municipal à lei federal de número 13.460 de 2017, que fala sobre os direitos do usuário de serviços públicos. Paulo Gaspar ressaltou que extravios da conta podem acontecer. Se a gente tiver um mês para prever esse pagamento, correr atrás, às vezes um descuido, às vezes não chegou a conta, coisas que acontecem, né? Ah, a conta chegou lá, caiu no lugar que a água levou, enfim, muitas coisas que acontecem, né? Some da caixinha de correio, muita coisa pode acontecer. Então é uma chance que o cidadão tem para colocar a conta em dia, né?